Música Boas splitters, sejam bem vindos ao Split Scream. Eu sou o Rui Parreira e hoje queria prestar uma homenagem ao falecido cantor David Bowen. Bom, passar hoje pelo Facebook é um autêntico mural de despedida, de homenagens, de lembranças, de recordações, de, sei lá, episódios que marcaram todas as pessoas que eu conheço. Todos os meios fizeram uma homenagem a este cantor britânico que, sejamos fãs ou não, deixou uma marca não só na música como em diversas áreas de entretenimento. Afinal, David Bowen era um camaleão autêntico, estava constantemente a reinventar-se e provavelmente uma das suas encarnações apanhou provavelmente uma geração ou determinada fase da sua carreira, agradou certamente alguém. Seja a nível da música, ao nível do cinema e até dos videojogos. E exatamente por isso que estou a trazer para o canal uma homenagem a David Bowen. Eu confesso que não era aquele fã ferranho, era simplesmente, o David Bowen era daqueles cantores ou daquelas personalidades, digamos assim, que nos era dada como adquirida. Ele simplesmente existia. Há quem chame Deus, há quem chame, ele nunca existiu, que era uma persona que se reinventava a si próprio e ele simplesmente aparecia numa nova encarnação. O certo é que nós sempre demos como adquirido a sua presença e é nestas alturas quando as pessoas desaparecem realmente pensando, epá, não é que andavas. Ele morreu aos 69 anos vítima de um cancro no fígado, ao que parece já há um tempo que andava a lutar. E se há coisas irónicas que acontecem às pessoas, e principalmente às pessoas que são que são pessoas conhecidas, são personalidades que, como eu digo, omnipresentes na nossa sociedade. Ele tinha acabado de fazer 69 anos, aliás, fez-os este ano, no dia, julgo eu, no dia 8, e foi exatamente o dia que ele escolheu para lançar o seu último álbum, o seu mais recente e último álbum, aliás, o 25º álbum da sua longa carreira, chama-se Black Star, e ele faleceu dois dias depois, então, do seu aniversário e do lançamento do álbum. Ora bem, eu desde a minha infância, que lá está a figura David Bowie, mesmo não conhecendo, não associando algumas músicas que sempre rodaram, queramos, quer não, sei lá, diversas músicas que provavelmente tu não conheces, o David Bowie, mas se te mostrar esta música, aquela ou aquela outra, tu dizes, ah pá, isto é o David Bowie, é daquelas pessoas que fazem parte da banda sonora da nossa vida. E desde pequenito, que eu me lembro da sua imagem, como o Goblin King Jared, no filme Labirinto, aquela espécie de bruxo, aquela personagem aterrizante, que desde jovem, foi uma das imagens, uma das imagens camaleónicas de David Bowie, que nunca me saiu da cabeça, mas ele teve um papel folclural num dos videojogos que está na minha lista, na minha shortlist, digamos, dos meus 5, 10 jogos de sempre, que é exatamente o Omicron, o Nomad Soul, o primeiro jogo, por coincidência ou não, da Quantic Dream de David Cage. Se vocês pensam que, sei lá, Heavy Rain, Behind Two Souls ou Fahrenheit, Omicron, o primeiro jogo do estúdio, é o melhor jogo deles. E porquê? Porque simplesmente tinha o toque de gênio David Bowie. E em que eu espero? O David Bowie, na altura, como é que é possível, um estúdio francês desconhecido, no seu primeiro jogo, consegui contratar, não sei, ou não me lembro, como é que o David Bowie entrou neste projeto, já na altura, muito megalomanico. É mesmo um jogo à Quantic Dream, que misturava diversos modos de jogo, desde, para já, tinha com base um mundo utópico, ou distópico, futurista, uma espécie de Blade Runner, passado num planeta, em que o próprio jogador quebra a quarta barreira e entra no próprio jogo. Uma coisa, assim, muito maluca. E era um jogo semi-free roaming, estamos a falar de um open world antes de GTA 3. E o jogo conseguia misturar diversos estilos, dentro de um jogo, desde combate tipo Tekken, desde sequências de FPS, tudo muito bem desenhado, e a substância principal do jogo era a possibilidade do jogador saltar, lá está a Noma de Sol, saltar com o seu espírito e encarnar todas as personagens espalhadas pelo jogo, cada uma com ações e acessos a áreas diferentes. Qual é que era o papel de David Bowie neste jogo? Em primeiro lugar, e como é óbvio, ele compôs a banda sonora em exclusivo para o jogo. Essa banda sonora pode ser ouvida no seu álbum Hours, que, em vez de ter sido o álbum Hours a ser adaptado ao jogo, ao que consta, as músicas, os temas principais do jogo, foram escritas mesmo para o jogo, e depois ligeiramente adaptadas, em termos de alguma linguagem, algumas palavras específicas do jogo, foram adaptadas para o seu álbum Hours, para mim o melhor álbum, e aquele álbum que realmente me fez notar, por estar também associado obviamente ao videojogo, fez-me reparar no David Bowie. É um excelente álbum, ao meu ver, ainda há pouco tempo o ouvi, se ele me volta e meia lembro-me de Omicron, em vez de ir jogar ou ver vídeos de jogo, vou ouvir a banda sonora. E ele não fez só as músicas, aliás, ele e o seu grande companheiro guitarrista, o Reeves Gabriels, que faziam os dois uma banda, uma banda clandestina, neste mundo, na música era proibida, que eles chamavam-se os The Dreamers. E diversos temas, desde o tema de abertura, o New Angels of Promise, que dá logo um veslumbre do que nos espera ao jogo, aquele ambiente, aquela introdução cinematográfica, típica da Quantic Dream, com o David Bowie a cantar essa música, ficamos logo com o papel, pelas de galinha, só de pensá-lo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E eles dão concertos virtuais no próprio jogo. Vocês podem entrar em bares clandestinos, podem descobrir discos espalhados pelo mundo, que têm as suas músicas, e existe uma espécie de videoclipes em 3D. Na altura estamos a falar de um jogo que saiu, se eu não me recordo, 99 ou 2000, 99, se não estou em erro. Eu deveria ter que ter feito, eu deveria ter tentado, eu deveria ter feito, eu deveria ter sido um tipo de garota, eu devo ser um tipo de garota. Tchau. 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 E ele não só faz, portanto, o papel desse músico, como também encarna uma personagem chamada Boss. Ele faz duas personagens num jogo. O Boss é uma espécie de líder da revolução, porque estamos a viver, o Omicron é o nome da cidade onde se passa, onde existe um governo ditador, em que as pessoas estão deprimidas. Ele é muito estranho. E o Boss é uma espécie de um líder da revolução, que aparece, mas em forma de holográfica, digamos. É uma entidade digital que ele fez. O David Bowie é considerado também um dos primeiros, digamos, atores de captura para um videojogo. Portanto, ele foi capturado pelo estúdio da Quantic Dream e foi uma das primeiras pessoas capturadas para um videojogo. Ela não tem sido a primeira, mas certamente um dos primeiros atores virtuais que existem. coisas que podemos saber mais sobre este jogo. Pronto, eu acho que é o suficiente. Acho que Omicron, por si só, é uma marca. Ele próprio teve algo a dizer sobre a história e no próprio game design. Ele esteve envolvido seriamente no desenvolvimento do jogo e isso é que o tornou certamente mágico. o toque de tudo o que ele tocava virava ouro, como se estume a dizer. O certo é que David Bowie influenciou várias gerações, várias meias do cinema, à música, aos videojogos. Mesmo continuando em videojogos, existem inúmeras personagens que parecem David Bowie, inúmeras uma das suas personas, estou-me a lembrar, por exemplo, da Iuna, que supostamente tinha um olho de cada cor, como que a sofrer de heterocromia. Apesar do David Bowie não ter essa doença, mas sim, uma doença também rara, em que a sua pupila dilatava. Portanto, tinham as pupilas com tamanhos diferentes que lhe concedia a ilusão de ter um olho de cada cor, portanto é uma doença que foi contraída, segundo Lee, numa, sei lá, numa briga com um amigo quando era um miúdo. Existem diversas personagens, se pesquisarem no Google David Bowie, videogame characters, vocês vão ver diversas personagens, coincidências ou não, são completamente inspiradas em David Bowie. É uma, é uma, é realmente, pronto, eu não me quero alongar mais, este, este, este logo foi completamente improvisado, não sequer tinha nada planeado, mas há muita gente que não, que não associava o David Bowie ao Omicron e, e para mim, isso foi um marco, foi um marco que, foi um marco para mim, foi um dos meus jogos favoritos, não só pela aventura assim, em si, com toda a envolvência, o envolvimento dele, a banda sonora, a personagem, a história, tudo encaixava na perfeição. Deixo assim o meu pesar, perdemos todos nós um tesouro, lá está a sua omnipresença, há de continuar na sua obra, no seu trabalho, onde tocou nos seus álbuns, nos seus 25 álbuns de carreira, ele que até, até praticamente falecer, ia lutar contra um cancro, lançou um álbum no dia, basicamente, seria, seria demasiado irónico, irónico ter falecido no dia em que lançou, no dia em que fiz a Santos, aguentou mais dois dias, provavelmente todo o álbum, este álbum foi escrito, eu já tive a oportunidade de ler, mas nota-se cá ali o próprio nome do álbum, o nome de algumas músicas, já era a sua forma de se despedir dos fãs e de dizer que não, pronto, é a última persona que o vemos enquanto viveu. Eu já estou aqui a gaguejar e queria dizer mais qualquer coisa, mas que não sai, e eu acho que fica aqui a minha homenagem a um músico que certamente não iremos esquecer e durante muito tempo irá permanecer na nossa memória. Esteja onde estiveres, David Bowie, certamente ninguém te vai esquecer, tudo aquilo que nos deixaste para trás e não certamente ser recordado, ok? Obrigado por terem assistido a este blog especial, vemo-nos numa próxima, obrigado! Obrigado por terem assistido a este blog, por terem assistido a este blog, 색ida te. Aplausos Aplausos Aplausos